O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a Vossa Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que ele nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beuzebú e pelo príncipe dos demônios. Ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade, vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiver dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, a tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Prezado, Senhor João, seminarista, povo de Deus. Disseram que Jesus expulsava os demônios pelo próprio demônio. Como pode alguém religioso ver em Jesus a figura do demônio? Como chego a esse ponto? Vamos voltar um pouco na história então e começar a primeira leitura de hoje. O famoso pecado de Adão e Eva. Acabamos de ouvir hoje a leitura primeira do Gênesis que narra um pouco dos mistérios da nossa vida, de onde viemos, para onde vamos e quem somos. Embora não seja um relato de um fato histórico, a igreja, os teólogos nunca afirmaram que aquilo ali aconteceu tal qual é, que é daquela maneira, mas quer nos mostrar algo. Adão seria o homem, o primeiro, o homem primitivo, Eva, a mulher primitiva, o primeiro homem, a primeira mulher e assim por diante. Mas o que acontece é que Deus chega para Abraão, Adão, e diz, Adão, onde estás? não que Deus não soubesse, está no paraíso, na casa dele, como é que ele não vai saber? Mas no fundo, o que Deus está perguntando? Adão, por que que você está aí? Onde está Adão? Como você chegou aí, Adão? Onde você está, Adão? Adão com medo, escondido, escondeu de Deus, e diz, percebi, disse, vi que estava com nu, fiquei com medo, porque estava nu, e me escondi. Mas, quem te disse essas coisas, Adão? Quem falou isso para você? A mulher que você me deu, sempre ela. Deus vira para a mulher e diz, por que você fez isso? A serpente me enganou, e eu comi. Aqui sabemos que é o pecado da desobediência, o pecado foi tamanho, 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 tamanho. No fundo, no fundo, o que que era? Viver sem Deus, preterir a Deus. mas por que? Como que o Adão chegou a esse ponto? Como que Eva chegou a esse ponto? E aí vemos a tentação, a serpente. Essa serpente, esse tentador, meus irmãos, falamos de diabo, que existe, existe diabo, demônio, satanás, existe o ser espiritual, mas também é toda aquela força contrária, que nasce em nós, que nos tenta afastar-nos de Deus. Só que o pecado começa assim, primeiro, eu sou tentado, a publicar algo contra aquela pessoa, a levantar um falso testemunho, a ter raiva, xinga aquela pessoa, sou tentado. Na primeira tentação, eu até caio. Quando eu caio na tentação, nossa, ai caraca, eu fiz propósito, não caí, eu prometi fidelidade, eu prometi, ai dá aquele remorso, e aí a gente dá um medo. Dá um medo, a gente fica escondido, dentro da gente, a gente se esconde dentro da gente mesmo. No início dá isso, e aí você fica com remorso, com medo, com sentimento, ai agora acabou a minha vida, acabou tudo. Aí passa dois minutos, cinco minutos, passa um dia, dois dias, ninguém ficou sabendo. Não aconteceu nada comigo. Está liberado. Relaxo. Fico até mais em paz, ninguém descobriu. E aí, eu vou de novo. Vai de novo, mais uma vez, mais uma vez. E chega um ponto em que, eu vou perder, quando eu faço uma coisa, várias vezes, eu vou perdendo o que? O medo, de fazê-la. Eu não tenho mais medo, eu não temo mais, porque eu vou ficando, eu vou ficando, forte, suficiente, a ponto de, quem vai me cobrar alguma coisa? E aí, com o passar do tempo, você começa a olhar para o tentador, não como um tentador, ele não é o mal, porque ele me trouxe algo tão gostoso, que eu estou vivendo. O mal é você que está me reprimindo. E eu olho então, começo a olhar para o Deus, e olha que bonito, no início, Adão, ouvia a voz de Deus, e tanto que ele teve medo. Só que com o passar do tempo, chega ao ponto, da época dos fariseus, e dos saduceus, aqui do evangelho. Homens religiosos, homens tementes a Deus, só que, se tornam insensíveis, indiferentes, à voz do Cristo. Quando vem o Cristo, falar com eles, da verdade, da libertação, do pecado, da vida, eles olham para Cristo, você é o demônio, porque você quer me levar, para um lugar, de restrição, que eu não quero. Ele me libertou. Olha, estou livre, estamos livres agora. A idade média, a idade média passou, o tempo da inquisição acabou, essa igreja não tem mais poder, sobre nós, nós somos livres, falamos o que queremos, e falamos sim, hoje eu posso, eu sou livre, eu não temo ninguém, e quem são vocês agora, igreja, padre, bispo, papa, vocês não são mais nada, vocês é que são realmente, a tentação, o que nos cerceia, enquanto possibilidade de ser, vocês sim, que são o pecado, a escória do mundo, seus padres pedófilos, padres com seus problemas, vocês são limitados, vocês sim, mas não, o tentador, é o meu Deus, e aquele que veio falar de vida, que veio falar de salvação, ele se torna agora, o diabo, e não consegue mais ouvir, a voz de Deus, em Cristo, não que nós não temos pecado, sim, todos nós temos, inclusive nós sacerdotes, mas eu tenho que aprender, ouvir a voz de Deus, inclusive de um pecador, conseguir ouvir, porque o perigo, com acostumar do pecado, eu perco o discernimento, para saber qual é a voz divina, e eu vejo a voz divina, como o diabo, e aí é o pecado, com o Espírito Santo, aquilo que era para me libertar, me salvar, se torna para mim, motivo de condenação, chegaram nesse ponto, como? No primeiro pecado, o primeiro pecado, de Adão e Eva, que criou medo, hoje nós não temos mais medo, nenhum de pecar, viu? Quem tem medo de pecar aqui? E aí, vivemos uma sociedade, hoje talvez, que Deus perguntaria, para nós hoje, sociedade, onde estás? Por que que vocês chegaram, a esse ponto? Quem te disse isso? Ah, está nas redes, está aí, está todo mundo falando, o comum agora, a moda é, agora é essa, mas, quem disse isso? E aí, meus irmãos, vamos acostumando, com a voz da tentação, que torna para nós, salvação, e o Salvador, se torna para mim, motivo de condenação, por que? Nós não queremos ser, cerceados, não que o Evangelho, a palavra de Deus, venha nos pôr em uma camisa de força, ser cristão, não é perder a alegria, não gente, ser cristão, é o máximo da alegria, é o que o Papa, vem dizer para nós, cristãos, um cara de vinagre, azedos, que não tem alegria, que só vem repressão, 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 só vem pecado em tudo, e muitos vão pensando, e levando a imagem, que uma vida religiosa, uma vida em Deus, é uma vida triste, é uma vida que não pode ter, seus prazeres, não, a vida cristã, ela é cheia de prazer, a vida em Cristo, não é uma negação, da existência do ser, quem nos nega o ser, é o diabo, que no início, a gente tem medo dele, mas depois a gente se acostuma a vir amigo, camarada, estamos juntos, e aí, quando vem a palavra, nós vemos nela, ou aquele que vem nos exortar, a vida, não nos acusar, vemos nele, um pecado, vemos nele, satanás, cuidado, para não pecar, contra o Espírito Santo, cuidado, para não poder, perder, a sensibilidade, de ver a voz de Deus, os fariseus, daquele tempo, viram lá, o Cristo estava presente, diante deles, e eles viam, em Cristo, o demônio, e não somente isso, difamaram, a imagem de Cristo, soltaram, nas redes sociais, o tempo lá, dizendo que Jesus, estava louco, surtado, a família de Jesus, quando soube, desses comentários, vem correndo até ele, porque disseram, que ele estava surtando, não reconheciam nele, a divindade, como hoje também, podemos não reconhecer, o divino, que nos visita, e quando o divino, nos visita, atribuímos, a satanás, Deus, Deus quer de nós, o bem, a felicidade, a vida, a vida plena, só que vendem, por aí, que a imagem, o cristão, é triste, cabisbato, não pode nada, é limitado, não, a vida cristã, é a mais plena, do ser humano, só que nós, vamos ouvindo, outras vozes, detalhe, interessante, tanto Adão, como Eva, não reconhecem a culpa, Adão, quem te fez isso? A mulher, mulher quem te fez isso? A serpente, nós temos a mania, de não reconhecer, as nossas fraquezas, e atribuímos, e justificamos, essas fraquezas, porque outros, me fizeram assim, ou porque outros, escolheram por mim, nunca, eu, que decidi, e é muito comum, se encontrarmos, nos confessionários da vida, a necessidade, que nós temos, de justificar, o meu erro, o nosso erro, e vamos mostrando, porque fazemos assim, só que Deus, meus irmãos, Ele é, Ele é bondade, Ele é amor, mesmo diante do pecado, de Adão e Eva, mesmo da distância, Ele vai até Adão e Eva, mesmo que eles foram expulsos, mas como que Deus foi bom, se expulsou do paraíso, não poderia simplesmente, ter perdoado? o pecado em Eva, de tamanho, porque maculou, maculou, todo o nosso ser, todo o ser que nasce, a partir disso, nasce privado, não mais puro, nós nascemos mais puros, sabe quando a pureza, ela é rompida? Sabe quando um pacto, é quebrado? Que ali é difícil, você restaurar, e aí, a partir daí, todos nós herdamos, e por que Adão e Eva, foram expulsos, não fossem desperdoados? Porque se Deus, permanecesse com eles, no paraíso, permaneceria também lá, o pecado, para que o pecado, não fosse eterno, era preciso, que ele fosse tirado, do ser, de Deus, para que pudesse ser, purificado, e este ser, pudesse depois, retornar, sem salvo, em Deus, a graça, do próprio Cristo, que vem, diz aqui, o salmo de hoje, gente, vamos ser salvos, por que? Pela misericórdia divina, lógico, porque, se olharmos em conta, as nossas faltas, quem, haverá, de subsistir? sobra ninguém, gente, a começar por mim, se Deus, começar a anotar, no caderninho, olhar os, os pecados, de cada um, não vai sobrar, ninguém, 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 tem aqui, direito de jogar, em cima do outro, dizer que, é mais santo, do que outro, não, não sobra ninguém, mas Deus, não nos trata, conforme, as nossas faltas, porque, ele quer, salvar, a cada um de nós, por amor a nós, mas, temos que, desejar, se eu ficar, ouvindo a voz, da serpente, que as vezes, está dentro de mim, são os nossos, quereres, são os nossos, sentidos, são nossas, vozes interiores, são livros, pessoas, filmes, objetos, coisas, que vão entrando, por nossos, sentidos, nossos cinco, sentidos, são, que podem nos, santificar, ou nos, tornaram, demônios, e, aí, a pergunta, onde estás, por que, que você, foi parar aí, é a liberdade, gente, nós somos, é um dos, presentes, mais belos, que Deus nos deu, foi liberdade, a capacidade, de escolha, e essa liberdade, que nos faz ser, igual, semelhante a ele, se não fôssemos livres, seríamos marionetes, é a liberdade, que está, o máximo, de Deus em nós, e Deus, na sua liberdade, pergunta, por que, que você, foi parar aí, ah, Deus, sabe, quando eu vi cair, a carne é fraca, você sabe, né, sim, a carne é fraca, porque não alimenta, por que, por que, que você, conversou com a serpente, cuidado, não, dialogue, com o diabo, não, dialogue, sabe, o que é, dialogar com o diabo, gente, é aquela vozinha, que está lá dentro, você fica na dúvida, diz uma lei de trânsito, na dúvida, não ultrapasse, sabe, quando algo, é de Deus, quando te dá paz, se não tem paz, pode ter certeza, é do diabo, e não dialogue, viu que ali, começou a tremele, começou a ficar, amém, não vá, não vá, reze, peça a Deus, para ter discernimento, por isso, precisamos muito de oração, para discernir, a voz serpente, a voz de Deus, porque muito facilmente, eu vou dizer, que a voz de Deus, é a voz do mal, porque eu vou estar, cheio, do Espírito, do encardido, dentro de nós, por isso, precisamos da graça de Deus, para não cair, neste pecado, que ter a sensibilidade, de ouvir, e perceber, esse Deus, que está, junto a nós, nessa pandemia, então, e o diabo, está nadando de braçada, de braçada, está fazendo discípulo, de braçada, são as nossas dúvidas, interrogações, questionamentos, nossas dores, e que aí, vamos colocando, nos braços de Deus, não conseguimos resolver, tudo, e aí, essas dúvidas, todas prontas, começamos a abandonar, duvidar, achar que Deus, não tem poder, o diabo, está nadando, de braçada, fazendo discípulos, arrodo, por isso, devemos estar, sempre atentos, unidos, e rezando, sempre, porque, certos demônios, só saem, com muito, jejum, e oração, cuidado, um tipo, de vida, que estamos, levando, cuidado, não é porque, não estamos, não está acontecendo, nada, que não quer dizer, que nós estamos, errados, não é porque, está todo mundo, azindo assim, porque estamos, certos, nem sempre, a multidão, a voz do povo, é a voz de Deus, eu não acredito, nesse ditado, que a voz do povo, é a voz de Deus, porque o povo, de Deus, já fez, tanta burrada, nessa história bíblica, e acharam, que estava cheio, de Deus, e não estavam, pensamos, o dom de serimento, a graça, para que, pelo menos, nessa semana, vamos evitar, pecar um pouco mais, mas o problema, o problema está aí, né, o que é pecado? Quem te disse isso, criatura? Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.